Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar Mais belo que o ouro do céu nada te mirar Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar quão medo és, Jesus Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus A estrela resplandente da manhã é minha luz O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus Suave e doce é o cheiro que só vem de ti Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar quão medo és, Jesus Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus Se mágoa sem me perturbar o bálsamo ele tem Me toma nos seus braços e assim descanso bem Na cruz eu vou, Jesus, o meu pecado sobre si Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar quão medo és, Jesus Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus Amém... Amém? Amém... Amém Amém